Que vida é tua, que vida é tua, comer e chover, solte-me a ver, vai para a luz Como ele me lê, ao fim de te passear na lua, comer e me lê, ao fim de te passear na lua Oh, malhau, malhau, quem te deu as fotos, foi o caxeirinho, oh, trintintintin, com as pernas tortas. Em alguns anos, lembra-me, oh, trintintin, com as pernas tortas. Eu não sou como a Figueira, que é a fortuna sem flor. Eu não sou como a Figueira, Ele há furto sem fogo. O mal não é tão forte que o faz estar pior. O mal não é tão forte que o faz estar pior. As altas do teu cabelo São grandes e perfumadas. As altas do teu cabelo São grandes e perfumadas. Seu reino sempre se prende. As almas a peixar. São grandes e se prendem. As almas a peixar. O mal não é tão forte que o faz estar pior. O mal é tão forte que o faz estar pior. O mal não é tão forte que o faz estar pior. O mal é tão forte que o faz estar pior. O mal é tão forte como as almas a passar por aarte parecem 120. O mal é que em Sylvester Disney foi uma festa alta e naštel chips. Oi, oi, já me mandaram cantar Não me posso demorar Oi, oi, não me posso demorar Oi, oi, não me posso demorar Ai, mailhão, triste, mailhão Ai, mailhão, triste, mailhão Ai, mailhão, triste, coitado Eu por ti suspiro, eu por ti de baixo Eu te não vou suspirar jamais Eu te suspiro, eu por ti de baixo Eu te não vou suspirar jamais Deixou dito na escritura Que lhe fosse o caixão Com panos da boca Eu por ti suspiro, eu por ti de baixo Eu por ti suspiro, eu por ti de baixo Eu por ti não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti de baixo Eu por ti suspiro, eu por ti de baixo De uma casa portuguesa La maison portuguesa La maison des portuguesa Também é Portuguesa A cortina da janela É o voar Mais o sol que bate nela Basta pouco Poxico ao lugar Consistente Singela A amor A pão e vinho A caldo verde verdinho Passe lugar na tijela Quarto paredes Caiado Serginho Duas coiradas Duas rosas No jardim Consistente Mais Mais o sol Da primavera Uma promessa Ai Ai Vai 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 A minha Espera É uma casa portuguesa com certeza Mas o sol da primavera Uma promessa Uma promessa Uma promessa Uma promessa Dois para o sul O que espera É uma casa portuguesa É de certeza uma casa portuguesa É de certeza uma casa portuguesa Sim.